Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora espaço para o nosso bloco de entrevista hoje para falar um pouco sobre a história da fundação de Blumenau com a historiadora Sueli Petri, que está com a gente. Obrigado pela presença, dona Sueli. Sueli, o que motivou a vinda daquele primeiro grupo de imigrantes da Alemanha para Blumenau? Com que objetivos eles deixaram a Alemanha para chegar até aqui? Uma boa pergunta. Por que vieram essas pessoas para cá? Qual era o panorama da Europa que estava possibilitando ou fazendo com que as pessoas viessem para o Brasil ou para a América Latina, que também era muito importante, essas imigrações? Justamente porque a Europa estava passando por uma situação bastante delicada, o período pós-napoleônico, e ao mesmo tempo havia um excedente populacional de pessoas que estavam saindo da área rural, porque os proprietários das terras onde eles estavam desenvolvendo as suas atividades estavam nas mãos dos proprietários que agora queriam eles administrar essas terras e cobravam impostos, ou essas pessoas eram arrendeiros e não estavam mais dando conta de cumprir aquelas exigências que lhes eram colocadas. Então, uma das saídas seria imigrar, mas quem lidera esse momento? Então, é aí que surge a pessoa, no caso da história de Blumenau, do Hermann Blumenau. Quem é esse personagem? O Hermann Blumenau era um jovem, com 27 anos, e estava chegando aqui, mas que intenções ele tinha? Justamente havia na Europa uma imigração muito grande para a América do Norte, também como para a América do Sul. E o Blumenau se interessou pelo projeto de imigração, ele estudou farmácia, e nesse procedimento de estudar a farmácia, ele entra em contato na farmácia de Trompsdorf, e ali ele conhece muitas pessoas e também, nessa sua permanência nessa farmácia, ele, juntamente com o Hermann Trompsdorf, os dois que são Hermanns, eles fazem uma descoberta e vão querer patenteá-la, e Blumenau vai então à Inglaterra para fazer esse procedimento. E lá ele entra em contato com Sturz, que era um alemão que esteve no Brasil durante muitos anos, conhecia todas as nuances do Brasil, as questões de escravidão, as questões sociais, políticas, culturais do Brasil, e estimulou Blumenau a vir para o Brasil dentro de um projeto de colonização. Como ele já estava interessado nesse tema, ele então, a convite de uma sociedade de proteção aos imigrantes alemães, se candidata para vir para o sul do Brasil, saber como estava, em nome desta sociedade, saber como estavam vivendo esses imigrantes no sul do Brasil. Então, nós temos, em 1824, já havia os alemães no Rio Grande do Sul, 1829, em Santa Catarina, na região de São Pedro de Alcântara, Santa Isabel, essa região toda. E esses imigrantes, aquilo que o Brasil havia prometido a eles, não havia sido cumprido. E eles mandavam correspondências para os parentes, dizendo das suas dificuldades. E, naturalmente, o Blumenau vem, agora em nome desta companhia, para saber como é que estavam vivendo essas pessoas, quais as condições de futuros projetos de colonização, e estudar as leis, os usos, os costumes, a língua do Brasil. Como é que estava sendo, como aconteciam esses status dos nossos imigrantes. E ele faz um relatório. E este relatório, ele faz todas as observações. E ele vai ao Rio Grande do Sul, vem a Santa Catarina, em São Pedro de Alcântara, lá ele toma conhecimento que já existia um grupo de alemães na região de Gaspar. Famílias como Deschambstein, Schramm, Zimmermann, Pitts, Wagner, e tantas outras famílias já estavam aqui. Então, o Herman Blumenau não foi um... Hoje era uma região que estava no início de colonização. Isso. O Vale do Itajaí tinha em torno de umas 700 pessoas que aqui viviam, entre lusos, alemães, na região de Itajaí, Gaspar. Então, ele não foi o primeiro. Ele foi o primeiro com um projeto estabelecido, pensado. Não foi nada feito assim, esperando pela sorte que desse certo, não. Ele veio em 1846, juntamente com um sócio que ele conheceu no Rio de Janeiro, que também queria investir no Brasil, que é o Ferdinando Hackrat. Isso em dezembro, os dois passaram juntos, porque estavam os dois alemães sozinhos no Rio de Janeiro. Então, eles passaram juntos, conversaram e formaram uma sociedade. E, em nome desta sociedade, eles vieram conhecer o Vale do Itajaí, que o contato Blumenau já havia tido conhecimento lá em São Pedro de Alcântara. Vindo para cá, a primeira viagem exploratória foi em 1848. E aí, há aquele encantamento da floresta, do rio Itajaí, da fertilidade do solo, as pessoas com quem ele conversava ou estimulavam. E, então, os dois decidem fazer um contrato, apresentar ao presidente da província. E, assim, estava nascendo esse projeto de colonização. Nessa visita que o Herrmann fez ao Rio Grande do Sul, à Santa Catarina, ele fez um relatório e publica na Alemanha, quando ele vai para a Alemanha em 1849, já com essa ideia de formar um núcleo de colonização aqui, na nossa região. Havia já comprado terras, ele e o Hakrat, e, naturalmente, já estava quase com uma base pronta. Porém, ao chegar à Alemanha, ele faz essa divulgação, e estavam aptos para vir 250 pessoas. Mas, com o passar do tempo, as dificuldades que ele estava enfrentando lá, e aqui, quando ele vai encontrar, daquelas 250 pessoas, apenas 17. E, na realidade, esses 17 não vieram tudo de uma vez só. Eles vieram aos poucos. Nós temos, no nosso imaginário, que os 17 chegaram, junto naquela balsa toda, como nos é mostrada, através das imagens fotográficas, fotográficas, que é uma pintura feita por um pintor em 1946, por ocasião do centenário de Blumenau. Então, ele presenteia a cidade com esse quadro. Então, aquilo parece que ficou na mentalidade das pessoas. Mas, eles vieram aos poucos. Então, nem todos permaneceram aqui. E aí vem a pergunta, e quem eram essas pessoas? Por que Blumenau cresceu, e é a nossa Blumenau de hoje, se começamos com tão poucas pessoas? Era o oleiro, carpinteiro, marcineiro, profissionais, veterinário, médico. Então, esses profissionais, eu diria que foram, inicialmente, colonos, porque nenhum deles era colono. E, no primeiro momento que eles puderam pôr em prática aquilo que eles sabiam fazer, nós vamos ter agora os embriões dos primeiros empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. E esse grande porte vai se iniciar na área da área têxtil? Imagine que loucura. Século XIX, 1880, 1882, 1885. Nós temos três núcleos de empresas pequenas, de fundo de quintal, mas depois floresceram, que é a Ehring, a Karsten e a Garcia, empresa industrial Garcia, que depois foi absorvida pela Artex. Como que se justifica isso? Onde não temos algodão, fundo de plantação, não tínhamos um maquinário, mas tínhamos mão de obra, nós tínhamos aquela vontade. E essas pessoas lideraram esse movimento. E veja o outro ponto positivo. Garcia, Bom Retiro, e na região do texto. Por que isso? Os mananciais de água eram propícios. E também o caso, o acaso, ajudou também essas pessoas a liderar esse nível de início de empreendimento. Então, Blumenau já começa com a agricultura, com a indústria, mini, e nas encruzilhadas nós temos os comerciantes. Então, esse trio, agricultura, indústria e o comércio, foi a ponte que nos leva a ter essa nossa grande Blumenau. Tanto na indústria, no comércio. E no entorno disso, essa gente que vem chegando, vão então se espraiando ao longo do grande vale do Itajaí. E ao chegar nessas regiões, o Blumenau foi muito hábil quando ele faz a distribuição dos lotes, que vai acontecer dois anos depois, que é 1852. Para o Dr. Blumenau, a fundação da cidade, para ele, era 28 de agosto de 1882. E 52. Por quê? Porque é justamente o momento em que ele faz a divisão dos lotes, onde ele distribui para as primeiras pessoas. E quem feriu essas primeiras pessoas? Nós temos dois ilustres personagens que merecem ser relembrados, não desfazendo dos demais, mas que nesse ano nós estamos celebrando os 200 anos de Fritz Müller. Sim. Então, Fritz Müller foi o segundo ano que já vem para cá. E é interessante que é 172 anos de Blumenau, 170 anos da chegada de Fritz Müller e 200 anos de Fritz Müller, neste tempo que nós temos agora, nesse ano de 2022. Então, essas pessoas tinham um ideal, lutaram, passaram por dificuldades, enfrentaram muitas cheias, como nós, hoje, também temos as nossas problemáticas, e muitas vezes eles também o tiveram. Então, essa história de Blumenau é muito rica, porque essa mão de obra que veio lá e se estabeleceu foi, assim, o núcleo iniciador. E quando eu disse que Blumenau foi muito esperto, eu quero dizer o seguinte, o núcleo que seria o centro de hoje, ele ficou mais para ser ocupado mais tarde. Mas, como uma mão espalmada, nós tínhamos povoamento na região da Garcia, da Velha, da Fortaleza, da região que leva em direção ao Alto Vale do Itajaí, cada um ocupando lotes com mil metros de fundo, com 250 de frente, e dentro desse núcleo, cada 5, 10 quilômetros, dentro de uma área urbana, dentro da área rural, para igreja, escola, cemitério, uma casa de comércio, onde o lazer, o entretenimento aconteceria, e o comércio. Normalmente, essas casas ficavam numa encruzilhada, onde podiam ter o acesso em vários pontos. E esse tipo de colonização que o Herma adotou, é o responsável por hoje nós termos cidades muito próximas de nós. E também, nós dizemos hoje, mas a Blumenau, no centro, é muito pequena. Mas, se você vai ver, no bairro da Velha Garcia, nós temos 35 bairros, mas eles são autossuficientes. se você vai ver, eles têm banco, eles têm comércio, eles têm escola, igreja, cemitério. Ou seja, foi se desenvolvendo com aquela ideia. Exatamente. E esse projeto foi subindo em direção ao Alto Vale do Itajaí. E, com isso, até a década de 30, nós tínhamos 15.610 quilômetros quadrados. Cada uma com as mesmas características do centro da mãe, que era o Blumenau. Dessa forma, todas as cidades são filhas de Blumenau, que deu origem a 42 novos municípios. Então, essa história é muito rica. E todo o Vale do Itajaí está emanado desse espírito do Blumenau, esse trabalhar, deixar a sua marca e crescer. Nós já chegamos num apogeu onde hoje Timbopo, Merode, Rodeio estão também crescendo e tendo as suas festas, tendo o seu comércio, a sua indústria nos moldes que nós temos, mas cada um com as suas características próprias. Que é muito legal. Dona Sueli, para a gente fechar, porque o nosso tempo é limitado, o que a senhora diria que ficou de legado daquela época, daqueles colonizadores, dessas pessoas que chegaram aqui, que bem a senhora falou, eram profissionais, todo mundo tinha uma profissão, que a gente vê hoje, na Blumenau de hoje. Essa característica do espírito do associativismo. Nós temos o desfile agora no dia 2. A população blumenauense vai ter oportunidade de perceber quantas instituições nós temos de filantropia, de voluntariado. Isso é muito próprio da nossa região. Mas por que isso? Lá no passado, as pessoas tinham que se organizar para criar os seus problemas, resolver os seus problemas comum. Então, veja, dentro de uma sociedade de atiradores lá do passado, nasceu o Krankeverein, que era para a saúde. O Foxverein, que era assistência ao colono imigrante. A sociedade de atiradores, para proporcionar o lazer, entretenimento e cultura. O Gesang Verani, que era a sociedade de canto, para também desenvolver a cultura do canto. As nossas bandinhas. O teatro, em 1860. Isso tudo nós temos hoje ainda. Então, é uma marca da nossa cidade que nós herdamos da bagagem que nos foi legada pelos nossos primeiros colonizadores. E não podemos esquecer também, que nós falamos muito de blumenau, e às vezes nós esquecemos de falar, é dos italianos, que eles também chegaram aqui mais tarde, mas a sua contribuição é muito grande. No setor da religiosidade, na indústria, no comércio, na recicultura, que foram eles que deram o passo inicial, a contribuição deles é muito forte. E blumenau hoje é um caleidoscópio de pessoas vindas de várias regiões do Brasil e do exterior, e que todos têm aqui um acolhimento. Aquilo que os nossos antepassados vieram em busca de uma vida melhor, os que aqui chegam também vêm com essa expectativa. Parte dessa história está lá no arquivo histórico de Blumenau, parte dela já digitalizada, e é possível a gente acessar esse material? Sim. Nós temos, assim, um material muito rico que já está disponível, que é a revista Blumenau em Cadernos, que este ano está fazendo 65 anos, e as pessoas poderão acessar, porque ali nós temos muitos assuntos relacionados à história de Blumenau. O que eu sei, muito eu aprendi nas leituras do Blumenau em Cadernos e também a vivência com a documentação. E esse Blumenau em Cadernos, as pessoas poderão acessar via virtual, acessando no Google, Hemeroteca com H, Hemeroteca, Blumenau em Cadernos. E ali estão até 2010, desde 1957, todos os exemplares da revista. E o arquivo tem mais de, quase um milhão ou mais, de fotografias voltadas aos diversos temas relacionados à Blumenau. E ganhamos recentemente um acervo riquíssimo, porque todos os dias entra o material. Mas o acervo maior que nós ganhamos nos últimos tempos agora são 30 anos de imagens fotográficas, estão ainda em negativos, precisam ser positivadas, do antigo jornal de Santa Catarina. Então, o arquivo tem uma contribuição muito grande em relação à história da cidade, à história de todos. não é apenas história de vencedores, é a história do Blumenauense. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, o tempo é curto, mas à vontade a gente fala rápido, para querer estimular do Blumenauense que conheça a sua história, que ame essa cidade.